Oi, meninas! Oi, amores! Hoje estamos aqui no Shopping Barigui, tá? Nós somos de Curitiba, para quem não conhece, a gente tá chegando agora. Bem-vindo aqui, tá, gente? Pode vir. Não se esqueça de se inscrever, né, gente? Dá aqui o like, ó. E hoje nós vamos fazer um dos provadores maravilhosos, looks para Natal, né, Ana? É, opções para Natal e opções para ano novo, tá? Olha, gente, ainda dá tempo de você comprar, tá? Então, não esqueça de seguir a gente no Instagram, monica__azolini. Ana__azolini, porque lá vocês conferem outros tipos de conteúdo e a gente tá postando muito Reels para vocês lá, hein? É verdade, hein, gente? Então é isso, bora conferir? Mãe, fala do seu look de hoje. Então, gente, o look de hoje, né? Começa pela nossa bolsinha, que é uma mochilinha, né? Da Zara. Essa bolsinha aqui foi do Bom Retiro, tá, gente? Esta saia da onde é, Ana? Aliexpress. Aliexpress. É inspiração, né, gente? É da Zara, mas não é. E esse sapatinho é da, acho que é Via Marte. É, acho que é Via Marte. É. E as correntes. E os acessórios que já se pagaram são da C&A, gente, que eu não tiro eles. É a argola e o colarzinho, que eu acho bem bonitinho. E a máscara da Valizer. E a máscara, comprei dois chuchinhos lá, gente, e ganhei a máscara de mim. Achei muito bonita essa cor. Tá aí, dá, hein? Tá aí, gente? Tendência. Eu sou tendência. Eu tô muito feliz, né, Aninha? Fala, fala. Ah, mas você não quer que eu fale você? Ah, eu falo. Essa semana, gente, meu aniversário... Dia 17 de dezembro, hein, gente? Parabéns. Ó, aniversário dia 17, então... Ela quer parabéns no dia 17 de dezembro, quinta-feira. Eu quero parabéns a seguidoras, hein? Nossas seguidoras amadas. Parabéns lá pra mami. No Instagram e no YouTube. No Instagram e no YouTube, nos dois, tá, gente? Porque eu ligo assim, nos dois. São nos dois, gente. Eu dei o português aqui, nos dois. São nos dois. E aí, mãe? Fale do estilo. Gente, eu... Sabe que verde, né? É a minha diferença. Eu vi essa blusa verde, aí eu pus no corpo, acabei... Tanto no cabide como no corpo, eu me encantei. Ela não tem nada, é um decote careca, só que mais aberto, né? Com essa manguinha aqui, gente, ela não drapeia mais, tá? É só um enfeitinho aqui. Ela não franja mais que isso. Mas eu achei maravilhosa essa blusa. Aí você joga com uma corrente, né, Ana? Com o colar aqui, comprido. Achei lindo. Essa calça eu gostei, gente. Só uma coisa. É aquela calça mega transparente. Amanhã a gente já provou essa calça. Por isso que você gostou. Já provou. Já provou. Voltei de novo com ela porque eu... Essa blusa verde eu achei legal a calça, tá? Só que ela é mega transparente. Aqui não é tal negócio. Tem que comprar aquela da Trifil, né, Ana? É, tem que comprar. Mas eu achei assim, clochar. Esse cintinho aqui eu achei muito gracioso. Olha. E essa sandália da Via Marte? Olha, amarrei na frente pra vocês verem. E amarrei atrás, ó. Linda. Ela tá uma textura de croco, eu acho, né? Croco. E ela é... Croco não, é de cobra, gente. Cobra. E ela é de outra cor, ó. Ela é de outra cor, tá, gente? Ah, tá. Ela é meio holográfica. É, e olha essa tira de plástico. Que maravilha. Gente, eu achei que esse look... Eu vou falar a verdade. Tirando que a calça é transparente e a barra talvez não me encantei muito. É, eu acho que a barra tá mal feita, parece. A barra tá mal feita, tá, gente? Mas... É, tipo, tá faltando acabamento. Gente, olha aqui o look pra Natal, né, Ana? Olha o look pra Natal. Essa blusa verde, você pode jogar com uma peça vermelha? Verde e vermelho? Ou você pode usar uma pantalona branca. Branca. Olha, gente, essa blusa aqui, gente, eu vou te falar que eu achei coringa. Tá, vamos por os valores, meu anjo? Vamos. Vamos. Só pra gente não esquecer. M da Cortelli, R$69,90, a calça... R$139,90 a Cortelli e a sandália R$129,90 via Marte. Gente, essa sandália aqui tá muito bonita, hein? A calça poliéster, se não me engano, que a gente falou no outro vídeo. E a blusa nós não sabemos, mas parece ser um algodão, tá? Uma viscosezinha. Olha, eu vou virar de trás pra vocês verem como é transparente, gente. Ah, a gente já tinha falado que ela é bem transparente. É transparente, tá? É transparente. Só pra mim. Bom, gente, aí é uma opção pra vocês. Pro Natal, pro verão, enfim, não precisa ser só pras festas, né, de final de ano. Mas eu achei que ficaria legal também pro Natal, pra quem vai passar, às vezes, já na praia, né, o Natal. Ou gosta de uma roupa mais fresquinha, porém arrumada. Olha aí uma opção, que legal. Macaquinho, confortável. Tem elástico na cintura, fica esse estilo mais blusê, sabe? Você pode puxar ou deixar ele mais pra baixo mesmo. Mas eu prefiro ele, assim, com um estilo mais blusêzinho. Tem esse detalhe aqui de, quer dizer, tem o bolso, o bolso faca. Ele é decotado, um decote V, mas não é muito profundo. Tem a manga mais estilo morcego. E esse aqui é o tamanho PP, 100% poliéster, tá? Vou mostrar pra vocês atrás. Eu adorei a parte de trás. Ele tem uma fita que não deixa cair, sabe, a parte dessa blusa aqui. Se não tem a fita, a gente fica incomodada, né, de ficar puxando a blusa pra cima. Então eu achei bem legal ter isso no macacão. E aí, vamos ver o valor, porque eu não vi o valor antes pra vocês. E de que linha que é? O macaquinho está R$ 139,90 e ele é da Cortelli. Ó, um pouquinho bem verãozinho, né, gente? Mas dá super pro Natal. Bom, amores, vamos falar da melhor parte do look, que é essa blusa. Achei linda, mas também pegou. Vou mostrar pra vocês como ficou nela. Peguei a tamanho PP, ficou super boa. Tem decote quadrado, mangas bufantes, 100% poliéster. É da A Collection, a linha dessa blusa. E aí, achei linda. Tem lastex aqui na parte da frente, né, com as manguinhas bufantes, como falei pra vocês. Mas atrás também ela tem lastex, decotinho quadrado como na frente. E aí, gente? Eu fui cismar de pegar esse shorts, que eu já provei no vídeo da Mamis. Esse shorts Godet. E não sei porque. Eu achei que era outro modelinho de shorts Godet, mas é o mesmo que eu provei da outra vez. E não rolou, tá? Mas, enfim, só pra mostrar uma composição de look pra vocês. Com essa blusinha e vocês poderiam usar com shortinhos Godet, um shortinhos jeans. Pra mim, eu não usaria com esse shorts porque não ficou bom, tá? Ele ficou muito grande e eu não achei que vestiu legal. Mas eu usaria essa blusa com shortinhos jeans, com shortinhos alfaiataria branco. Acho que era lindo também pro look ano novo. O shorts tá R$99,00 e a blusa está R$119,00. Só pra confirmar, R$119,00 reais, tá? E aí, mãe, tá com a blusinha? Aí, estou com aquela blusinha. A Ana pôs os ombros acima, né? E eu pus assim. Tomara que caia. Eu achei que também dá, né, Ana? Essa proposta também fica legal, gente. Eu cantei quando essa blusa, quando a gente viu, né, Ana? Acho que foi até numa propaganda, acho que a gente viu da Rê, né? Que eu achei linda. E eu peguei esse shorts pink, gente. Esse shorts eu achei muito bonito. Embora ele está... Eu peguei 42 para o terceiro 40, ó, gente. Teria que trocar a numeração, tá? E ele é mais pra uma bermudinha, né? Eu achei lindo, gente. Essa aqui me encantou, vou dizer. Com essa faixa, eu achei muito bonita. E ele é clochard, né? É, e clochard. Achei maravilhoso. E a cor tá muito bonita, esse pink. R$119,90, tamanho M. Ele é da Cortelli. Vira de costa pra gente ver. Ele tem elástico também atrás. A gente já chamava de ser uma bermuda mais fina, né? A bermudinha mais fina. E aquela sandália inveja da filha, né? Que eu provei no último vídeo que entrou no canal, né? É, achei maravilhoso. Essa sandália é bem linda. Todo mundo amou quando a gente mostrou no vídeo. Quando a Dani mostrou, né, gente? É. Quando eu mostrei. Linda essa sandália, achei maravilhosa. E com essa bermuda, eu achei que deu o jogo aqui, ó. A bermuda é uma viscose, parece, né? Não tem, é só por dentro que dá pra ver. Eu já falei o valor dela. Você pegou a blusinha AM, né, mãe? AM também. Tá. Gente, olha essa blusinha. Eu adoro com essa informação de botãozinhos dourados, gente. Eu acho chique. E olha com a manguinha aqui. Ela não é com elástico, tá, gente? Ah, é só uma costura? Só uma costura, tá? Ah, tá com umas preguinhas, né? Com umas preguinhas. E ela tem um botãozinho. Tem um botão, não tinha visto, gente. Botãozinho dourado, igual o da parte sua frente. Olha, gente, que fin... Olha essa calça, gente. Pronto. Pediu pra parar, parou. Parou, Ana. Para quê? Parou. Olha essa calça. Nossa, tá lindo esse look. Nossa, olha esse cinto forrado. Vocês sabem que eu sou louca de calça fiataria com cinto forrado, gente. É, falou a minha praia, né? Aqui é a minha praia. Esse look, né, Ana? Eu achei maravilhoso. Esse look sucesso. Ficou muito bonito aqui, ó. Eu achei que ficou muito bonito. A opinião da Ana, vocês sabem que é fundamental. Ela falou que tá ótima, né? Eu gostei. Adorei. Os tons de rosa tão lindos. Vamos falar o velhore. A da A Collection, a blusa R$69,90, tamanho M. E a calça, tamanho 42, R$159,90, Cortelli. Olha, gente, eu franzi bem o cinto, porque ela não tá justa. Tá até um 42 que vestiu bem. E ela é clochar, né? Clochar. Eu vou olhar a composição, porque mamis não olhou a composição antes pra vocês, né? Eu vi o puxando de orelha aqui. É. Então, eu vou olhar a composição da blusinha e da calça pra vocês esse look. Hummm. Muito bem. Ó, gente. A calça que ela estava 55% linho, 45% algodão e o forro é poliéster. Peguei a blusinha, que ela estava no pink. É aqui. Ah, 100% poliéster, tá? E aí, mamis? Fale do seu look. Gente, na verdade, não é a proposta dessa blusa, mas eu quis dar um nó pra vocês verem aqui o elástico da calça, tá? Porque cobrindo, vocês não vão ver, né? Hummm. Eu achei bem bonito. Mantive aquela blusa rosa com um nó também. Você pode usar, né, Ana? Com um nó, se você quiser. Acho bem legal. E olha essa calça vermelha, tá? Eu achei muito bonita, gente. A calça com esse elástico, bolsos, né? Uhum. E o acabamento da barra, muito bem feitinho, gente. E essa tá. Essa tá bem feitinho, ó, o acabamento. Vou virar de costas. Aqui é a etiqueta, tá, gente? É a etiqueta. Que tá dando um volume no bumbum. É, calma, gente. Mas é a etiqueta. Não precisa nem arrumar. A gente sabe que é a etiqueta. Que não vai dar... Seria que cortar mesmo. Vira de frente, mano. A calça está custando R$119,90. Tamanho M da Cortelli. A blusa eu já falei pra vocês. Gente, essa blusa aqui eu vi que é coringa, hein, Ana? Nossa, ficou muito legal. E rosa com vermelho, né? Rosa com vermelho. E você vê, eu posso usar ela solta por dentro. Como eu posso dar o nó... Ah, é muito fácil. A Ana achou que ficou legal com esse... Eu adorei esse look. Ó o look, gente. Vou ter o tamanquinho que é mais fácil. Não tem que abutuar, tá, gente? Isso aqui é mais fácil. E essa calça eu vou ver pra vocês o tecido. Gente, a calça vermelha que mamiz estava é 100% poliéster, tá? Olha aí, gente, uma opção pra vocês. Pra quem vai passar ano novo na praia. Eu acho esse vestido bem legal pra praia, né? Porque ele é bem, assim, abertão mesmo. Ele é de tricô. Ele tem um fio de lurex no meio dele, na trama. Bem decotado, mas... Não sei. Na praia talvez eu usaria. Me falem aqui se vocês gostam de roupa mais decotada pra usar na praia. Eu... Se fosse passar aqui em Curitiba, né? Onde eu moro, eu não usaria. Porque eu acho que fica muito exposto. Aí eu tenho um tecido... Ele tem um forro curto. Tá? Pra não ficar transparente. Porque o resto é na pele mesmo. Tá? Pra vocês verem. Comprimento. É abaixo do joelho. Não é nem midi, tá? Não é midi. Ele é só um pouquinho abaixo do joelho. É frente única. Tamanho PP que eu estou. Tá R$159,90. E ele é da Blue Steel. As costas são bem bonitas. Olha só. Bem abertão. Não. Vestiu muito bem. Nossa. Eu amo costas nuas, gente. Só fico um pouco encarada de muito decote. Mas... Aí uma opção pra vocês. De lookinho ano novo. Bem praia. Gente, eu gostei desse macacão. Tanta cor, né? Gente, ele é bonito. Só que... Errei, né? Pegamos o M. Não. É o G. Olha, ele achatou aqui, tá? Achatado. Teria que ser o G. E aqui ficou muito justo. Ele teria a proposta de ser um pouco mais solto aqui, né? Eu acho. É, tem que ser. E aqui, ó. Aqui não deu pra fechar, tá? É, ele tem um zíper e um botãozinho. Faltou um pouco pra fechar. Faltou um pouco pra fechar. Então, aqui teria que ser o G. O G ia cair mais bonito no corpo. É, porque essa linha da Blue Steel é aquela linha um pouquinho menor. É. E ele não tem elastano, gente. É 70% viscose e 30... Ou não. É isso, né? É. 70% viscose e 30% de linho. Não tem nada pra esticar, tá, gente? Então, pra mim, teria que ser o G. E o ruim do linho é isso, né, gente? Olha como ele fica super amassado. E tem essa conchinha aqui, né? Não é uma conchinha? Hum... É um buzzes. Achei bonito, gente. Bem assim, pra quem vai na praia, né? Eu acho que é um look bem assim. Ano novo na praia. Ano novo na praia. Assim, descontraído, né? Uhum. Achei bem bonito, gente. Também. E a coisa... Eu gosto desse tecido que vem por cima e amarra. Eu acho bonito. Eu achei um... Até a Ana que falou. Mãe, pega que você gosta. Que ela já sabe meu gosto, né? Eu achei bonito. Só errei a numeração. E aí, mãe, seus favoritos de hoje? Aquele conjunto pink... Acabou, né, gente? Aquela blusinha pink com botãozinho dourado e aquela calça clochar com aquele cinto forrado. Cheio maravilhoso. E aquela blusa verde com aquele detalhe aqui que... Drapeado. Drapeadinho. E a calça branca, embora é transparente, tem que usar um shortinho, tá, gente? E aquela sandália branca holográfica, né, Ana? É, de animal print. Animal print. E aquela outra sandália também que a Ana já tinha cimentado e eu também gostei muito dela, tá? Umas pedrinhas. Umas pedrinhas. Eu gostei desses aí. Então é isso. E eu gostei no vídeo da Mamis... Gente, me esqueci. Não, gostei do macaquinho verde, estampado, que dá pra usar ele tipo um estilo blusê. Que ele fica um pouco mais... Parece que está com uma blusinha shorts. E eu gostei daquela blusinha floral que nós provamos igual. Que é uma blusinha bem verãozinha, manga bufante. Tinha um que eu amo, né, gente? Cês sabem. Então é isso. Acho que esses foram os favoritos de hoje. Gente, não esquece de curtir. Isso aí. Não esqueçam de curtir. Comentar. Tá? Visualização. Tá, gente? Ó. Sugestões. Tudo que vocês pedem pra gente, a gente coloca, a gente prova, né, Ana? Uhum. E o provador tá bem legal, gente. Ainda dá tempo de você adquirir a peça pra Natal e primeiro do ano. É verdade. Ainda dá tempo. Dá tempo. E a loja está... Na loja você comprando... Olha lá. Olha lá. 20% de desconto em toda loja em compras acima de 300 reais aplicado no caixa. Para... Não. Mas para pagamentos no cartão Renner. Tá? Inclusive, eu ia ter feito depois do cartão que eu fiz, né, gente? Perdi o 20%. Não. Você comprou no cartão Renner, mas não fez essa compra. Agora tá com... Se eu soubesse, eu vim fazer agora, né? A gente tem que aproveitar 20%, hein, gente? É. Então é isso. Então, gente... Eu não esqueço de ir a gente lá. Mônica Derlaina Zolini. E Ana Derlaina Zolini. Beijos. 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 Tchau.